Fala gente, Pai do Senhor Jesus, todo mundo bem, todo mundo na paz. Eu tenho uma palavra para o teu coração, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo 2, o verso é o de número 4, que diz assim, que diz assim. Disse-lhe Jesus, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Vou repetir, capítulo 2, verso 4 de João. Disse-lhe Jesus, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. O texto que eu li está em João, capítulo 2, o verso é o de número 4, que vai falar a respeito de um dos primeiros milagres que Jesus realizou no seu ministério. O milagre pelo qual Jesus vai transformar aqui a água em vinho em Cana da Galiléia. Cristo está dentro de uma festa e agora há uma necessidade de Jesus intervir dentro dessa festa, porque o texto está dizendo que havia acabado a bebida daquela festa. Por causa dessa necessidade, Jesus transforma a água em vinho, não literalmente para entreter os convidados, mas com o propósito de preservar aquele casamento. Bom, é importante você entender o aspecto cultural aqui do texto. Quando Jesus transforma a água em vinho, a intenção dele não é entreter os convidados que estão na festa. Há um aspecto cultural dentro do texto. Que aspecto é esse? Jesus sabe que dentro da cultura judaica, o noivo tem a responsabilidade de manter a comida e a bebida até o final da festa. Se acabasse a bebida e a comida, os pais da noiva poderiam cancelar o contrato de casamento. Por quê? Porque isso era visto como vergonha para a família, como desonra. A ausência de comida e bebida na festa era visto como humilhação para a família. Você sabe que um casamento judaico é diferente de um casamento brasileiro. Exemplo, um casamento brasileiro vai durar quatro, cinco horas. E se durar? O casamento judaico, na época de Jesus pelo menos, durava por volta de uma semana no mínimo. Então, se faltar comida e bebida na festa, ninguém permanece naquele ambiente. Porque o que faz as pessoas permanecerem dentro do local é comida e bebida. Concorda comigo? Então, quando acaba o vinho daquela festa, Jesus está identificando que, segundo a cultura dele, um casamento poderia acabar. Jesus não transforma a água em vinho simplesmente com a intenção de entreter os convidados, mas de preservar uma família, de preservar um casamento. Então, Maria chega diante de Jesus e conta para Jesus o que ela está vendo que está acontecendo. Uma ameaça de vergonha, uma ameaça de humilhação, um casamento que pode ser desfeito segundo a cultura da época. Então, Jesus percebe ali uma necessidade. Aí, Maria chega diante de Jesus dizendo, Senhor, acabou o vinho. Aí, Jesus responde para ela, Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Preste atenção aqui, preste atenção. Olha a resposta de Jesus. Ainda não é chegada a minha hora. Como assim não era chegada a sua hora? É preciso você entender que Maria estava numa expectativa de ver Jesus fazer. Nós estamos falando aqui do primeiro milagre que Jesus fez. Então, até então, Jesus ainda não havia manifestado o seu poder. Jesus não havia feito paralítico andar, cego enxergar. É um dos primeiros milagres de Jesus. Então, Jesus ainda não mostrou a sua divindade para Maria. Mesmo Maria ouvindo desde o ventre que Jesus seria alguém que mudaria o percurso da humanidade, que mudaria toda a história do homem. Mesmo sabendo disso de forma milagrosa, sendo falada por um anjo para ela, ela ainda não tinha visto Cristo se manifestar. É importante você entender esse detalhe. Quando Jesus está dizendo, ainda não é chegada a minha hora, Maria tem uma expectativa no coração dela. Quando é que ele vai fazer? Quando é que ele vai agir? Quando é que ele vai realizar? Porque você sabe muito bem que o ministério de Jesus começou a partir dos 30 anos. Então, do nascimento até os 30, você não vê Jesus fazendo sinais. Você não vê Jesus operando milagres. Você não vê o poder de Deus sendo manifestado através do Cristo. Pelo contrário, essa parte da história fica ocultada. O ministério de Jesus começa a partir dos seus 30 anos de idade. Aí Maria está com a expectativa durante muitos anos de ver Jesus se manifestar. porque o próprio anjo havia falado que o que ela estava gerando era algo especial. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é aquilo que você está gerando no seu ventre. Bendita és tu entre as mulheres. Aquele que vem no seu ventre. O que ela gera é algo especial. É algo que vai mudar a história. Ela recebeu a profecia do anjo. Mas até então ela não viu esse Cristo, esse poder se manifestar. Então ela apresenta para Jesus um problema que ela tem uma expectativa que Jesus pode resolver. E a necessidade dela para esse momento é que Cristo se manifeste como Deus e não como homem. Porque o homem não tem poder de transformar água em vinho. Amém? O homem não tem poder de fazer milagre. Então a petição de Maria é que Jesus apareça e se manifeste como divino. Aí Jesus diz para ela Ainda não é chegada a minha hora. Mesmo Jesus sabendo a necessidade do milagre que precisa acontecer para esse momento ele responde para ela dessa forma Ainda não é chegada a minha hora. Do nascimento até os 30 anos você não vê Jesus fazendo milagres. Mas dos 30 em diante você vai ver Cristo manifestando o seu poder. Se Jesus que é Jesus esperou até os seus 30 anos para o seu ministério se exercer por que você não consegue esperar o tempo de Deus? Se Jesus que é Jesus que esperou do seu nascimento até os seus 30 anos o tempo de Deus para ele se manifestar como divino como uma divindade como Deus como filho de Deus como Cristo que tem poder de fazer todas as coisas se ele que é Cristo que é Deus esperou o tempo que foi determinado pelo Pai por que você não consegue esperar? Você precisa entender que tudo está ligado dentro de um tempo tudo está ligado dentro de um tempo seja o sim de Deus seja o não de Deus seja o agir de Deus tudo está ligado dentro de um tempo que não é o meu tempo mas que está relacionado ao propósito dele então eu preciso conseguir interpretar o que Jesus está dizendo Jesus diz para Maria ainda não é chegada a minha hora guarda isso Jesus não está dizendo para Maria que ele não vai fazer um milagre Jesus não está dizendo para Maria que ele não vai mudar a história daquele casamento a resposta de Jesus não é que ele não vai fazer você precisa saber interpretar o que Jesus está falando Jesus está dizendo que não é tempo dele fazer ainda não é chegada a minha hora então peraí ainda não é chegada a minha hora significa que tem uma hora que não é agora mas que a qualquer momento pode acontecer um milagre Jesus não está dizendo que ele não vai fazer Jesus está dizendo que ainda não era a hora dele fazer que tinha um propósito que tinha um tempo que tinha algo para ser concluído no meio de todo aquele processo que estava acontecendo naquele casamento mas guarda isso na verdade eu li esse versículo não com a intenção de pregar no contexto do milagre que aconteceu dentro do casamento não, não não foi nada disso o que me chamou a atenção foi a resposta de Jesus e é isso que eu quero falar para você a maneira como Deus resolve responder o homem você precisa entender isso a forma como Deus fala a maneira como Deus fala existem várias formas de Deus falar e você está dizendo que Deus não está falando mas ele de repente pode estar falando e você não está entendendo o que ele está falando existem várias formas de Deus se expressar existem várias maneiras de Deus falar Deus pode falar com sinais Deus pode falar com louvor Deus pode falar com uma palavra Deus pode se manifestar com profecias Deus pode usar pessoas Deus pode usar cenário circunstâncias Deus fala Deus fala de várias formas então eu preciso entender isso que Deus não está preso a minha liturgia ao meu jeito ele vai falar da forma como ele quer do tempo que ele quer e da maneira que ele deseja se expressar se eu ficar com meu coração preso para querer ver e receber só da forma que eu desejo e não da maneira que ele quer trazer para mim eu vou me frustrar porque Deus não vai realizar as minhas vontades para me agradar ele tem uma forma de se expressar ele tem uma forma de agir ele tem uma forma de se apresentar que nem sempre aquilo que ele quer fazer é a maneira como eu quero ouvir então eu queria falar para você disso de maneira sucinta a forma como Deus resolve responder o homem a resposta de Deus para o homem e para o caso de Maria ela recebeu uma resposta de não mas não foi a totalidade de um não foi um não momentâneo ainda não é chegada a minha hora entenda existem várias formas de Deus responder dentre várias formas de Deus responder precisamente ele vai responder três palavras que pode ser envolvidas de várias maneiras Deus pode dizer sim primeira palavra Deus pode dizer não segunda palavra e terceira expressão Deus pode ficar em silêncio pastor mas o silêncio é a resposta também é então Deus pode falar sim Deus pode te dar aval para aquilo que você quer Deus pode responder de maneira como sim Deus pode falar não como também Deus pode ficar em silêncio agora a questão é entender porque que Deus quer responder dessa forma exemplo é Mateus capítulo 15 versículo 5 Mateus capítulo 15 verso 23 o texto vai dizer que a mulher cananeia se aproxima diante de Jesus e começa a gritar filho de Davi tem misericórdia de mim filho de Davi tem misericórdia de mim aí o texto diz que Jesus se aproximou diante dela dizendo aí o texto diz que ela gritou o nome de Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e Jesus não lhe respondeu palavra olha o que diz lá no texto capítulo 15 verso 23 que Jesus não lhe respondeu palavra se o texto diz que Jesus não respondeu para aquela mulher palavra significa que ele ficou em silêncio quanto mais Jesus está em silêncio para essa mulher o texto diz que ela sai gritando cada vez mais alto filho de Davi tem misericórdia de mim aí você passa a entender que o silêncio de Jesus faz nós gritarmos cada vez mais alto quando Jesus fica em silêncio ele faz você gritar cada vez mais alto uma vez um certo teólogo disse que Jesus costuma ficar em silêncio porque o momento do silêncio é o momento que ele quer ouvir a sua voz às vezes Deus fica em silêncio porque ele quer te ouvir então se é tempo de Jesus ficar em silêncio é tempo de você gritar você precisa saber interpretar o que está acontecendo com isso Jesus está em silêncio porque ele quer que você grite Jesus está em silêncio porque ele quer que você ore Jesus está em silêncio porque ele quer que você clame Jesus está em silêncio porque ele quer que o silêncio dele venha mobilizar a tua vida para uma vida de oração de clamor de propósito de intercessão então as vezes ele fica em silêncio para que você clame cada vez mais alto as vezes a resposta de Deus é um silêncio e as vezes aquilo que Deus tem para falar é sim as vezes Deus vai dizer para você eu vou fazer eu quero fazer eu vou agir eu vou realizar mas entenda isso o fato de Deus dizer para você sim que ele vai fazer não significa que ele vai fazer agora vou repetir isso o fato de Deus dizer sim não significa que vai acontecer hoje é por isso que tem muita gente que se frustra porque Deus está dizendo que vai fazer mas o fato de dizer que vai fazer não significa que é agora ele vai fazer mas não é no seu tempo por isso que tem gente que se frustra eu sou pastor de igreja também e eu já ouvi gente me procurando após um término de uma campanha numa igreja e dizendo assim pastor olha eu vou para Macumba porque eu quero as coisas mais rápidas e aqui na igreja não está acontecendo da forma como eu quero então ele troca Deus como produto porque ele quer ouvir o sim de Deus e como ele não recebeu aquilo que ele quer agora ele procura outro lugar para dar aquilo que ele quer então Deus pode ter dito para você que ele vai fazer só que o fato de Deus dizer que ele vai fazer não significa que vai ser agora não é no tempo que você quer tem coisas que vão acontecer em 10 anos tem coisas que vão acontecer em 5 anos tem coisas que vão acontecer agora mas tem coisas que vão demorar um tempo então eu preciso entender que toda a resposta de Deus está ligada a um tempo para a minha vida seja o sim seja o silêncio de Deus ou seja o não quando Deus diz não até o não dele pode ser um não definitivo como pode ser também um não momentâneo o fato de Deus dizer para você não hoje não significa que você vai ter o mesmo não amanhã você está pegando essa palavra na tua alma porque talvez você está querendo um monte de coisa você está querendo receber um monte de coisa você está querendo agir fazer acontecer aí a resposta de Deus para você hoje é não aí você está triste porque você queria tanto e Deus está dizendo não só que na verdade Deus está dizendo não para agora para esse momento não é o momento de você se relacionar com gente não é o momento de você levar gente para dentro da tua casa não é o momento de você conhecer gente como é que você quer se relacionar com gente se teu coração está ferido então a resposta é não como é que você quer entrar para uma outra porta se você não está preparado não tem maturidade ainda para lidar com essa para lidar com essa porta então a resposta é não só que o não dele hoje não significa que vai ser definitivo nem todo não é definitivo tem não os que estão ligados ao tempo ele pode dizer que ele não vai fazer agora mas não significa que ele não vai fazer amanhã quando ele diz que ele não vai fazer agora é porque você não está preparado para receber o milagre aí cara você pega algo que é lindo você passa a entender que na verdade a maior preocupação de Deus não era preparar o milagre para você mas era preparar você para receber preparar aqui o teu coração então Deus não estava preparando algo para você Deus estava preparando você para receber o que ele tinha para te dar você não está preparado para receber você não está preparado para pegar não é tempo ainda então a resposta é não aí a gente de maneira desenfreada ansiosa a gente tenta resolver as coisas pelas nossas vontades a gente se frustra se decepciona porque aí você se magoou na tua vida sentimental você se feriu no relacionamento não está preparado ainda para se relacionar com outra pessoa e procura namorar outra pessoa para tentar esquecer a pessoa que te feriu só que você não está preparado aí Deus está dizendo para você não não significa que você vai morrer solteira significa que não é tempo de você se relacionar com gente Deus quer tratar disso aqui primeiro Deus quer curar Deus quer sarar Deus quer te ensinar cara você precisa entender essa palavra o não de Deus não é para fazer você piorar o não de Deus é para te tratar para cuidar de você para te proteger para te preservar e é sobre isso que eu queria pregar para você quando Deus decide dizer não só isso que eu queria dizer para você se você guardar só isso para mim já valeu a pena ter entrado na live para liberar uma palavra para tua alma quando Deus decide dizer não você está preparado para ouvir o não de Deus você está preparado para ouvir o que ele tem para você que a gente costuma dizer o seguinte é não porque o Senhor fala comigo você quer que Deus fale mesmo você quer ouvir a voz dele e se ele disser para você que ele não vai fazer nada daquilo que você quer e se ele disser para você dizer que ele não tem esses planos para você e se eu hoje ele disser para você assim olha tudo que você quer não é a minha vontade está preparada para ouvir o não de Deus e se eu disser para você que Deus ele não está preocupado em te frustrar cara eu vou repetir isso Deus não está preocupado em frustrar você que é isso pastor verdade Deus não está preocupado em te frustrar quem se preocupa em nos frustrar são os homens porque os homens em troca da tua amizade em troca de não perder o teu relacionamento ele fala aquilo que você quer ouvir para que continue mantendo o relacionamento com você só que Deus não está preocupado em falar aquilo que você quer ouvir para que você venha continuar com ele não Deus não está preocupado com isso a preocupação de Deus é muito maior o não dele está englobado em muitas coisas que você precisa entender proteção preservação cuidado amor misericórdia o não de Deus está ligado em muitas outras coisas que não é uma palavra não vazia mas que está ligada em muitas coisas que podem estar preservando você de algo muito pior que poderia acontecer depois você está disposto a ouvir o não de Deus e se Deus disser para você que aquilo que você quer não vai fazer se Deus disser para você que esse concurso público que você está insistindo fazer que Deus não vai deixar você passar nele está disposto a ouvir o não se Deus disser para você que fulano que tanto que você quer casar que Deus tem outro cara para tudo se Deus disser para você assim olha esse emprego que tanto que você quer ficar eu tenho outro para você e se Deus resolver te frustrar que isso pastor mas Deus te frustra Deus pode me frustrar todo dia toda vez que Deus não realiza a tua vontade você se frustra o não de Deus vai te frustrar porque nós não estamos preparados para receber o não a gente não consegue se adaptar com o não das pessoas imagina o não de Deus você percebe a gente faz inimigos só pelo fato de dizer não para alguém de não concordar com alguém as pessoas se entristecem imagina Deus dizendo não para você falando que não vai fazer então você precisa entender isso está disposto a ouvir a voz de Deus porque todo mundo fala eu quero a tua vontade fala comigo quer ouvir a voz dele se ele disser não eu não quero eu não tenho isso para você eu não vou fazer você vai chorar igual um menino para Deus dizer sim você vai fazer pirraça igual criança para que a tua vontade seja feita ou você está disposto a dizer para ele que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu está disposta a ouvir o não de Deus está disposta a ficar com a vontade dele não com as suas vontades então entenda isso o não dele não é para te machucar o não dele não é para te matar o não dele não é para te ferir o não dele não é para te fazer sofrer mas o não dele pode ser para te proteger para te preservar para te guardar já parou para pensar que Deus pode estar dizendo não para você agora porque ele quer guardar você de algo que está acontecendo aí você está tentando trazer para perto alguém que Deus está colocando para longe Deus está te deixando um tempo sozinho mas você está tentando se envolver com gente aí Deus disse não mas você está insistindo em viver em coisas que Deus não tem para você e vai se ferir vai se frustrar vai se machucar então quando Deus diz não é com intenção de preservar você de algo ruim que possa acontecer por isso que eu costumo dizer que Deus não tira as coisas ele te livra delas não repito isso eu disse que Deus não tira as coisas ele te livra delas Deus não está tirando de você Deus está livrando você Deus não está arrancando de você Deus está te protegendo Deus não está tirando de você Deus não tirou Deus não arrancou fulano Deus te protegeu guardou teu coração Deus está te livrando de algo muito pior que poderia acontecer com você que você não faz ideia do que iria acontecer mas ele está te protegendo está disposto a ouvir ou não ele vai te frustrar agora entenda Deus te frustra para te fazer feliz o diabo te faz feliz para te frustrar eu vou repetir isso Deus te frustra para te fazer feliz o diabo te faz feliz para te frustrar entendeu isso que eu falei Deus te frustra porque ele sabe que é melhor você ouvir um não agora do que você ser feliz depois então é melhor você receber um não agora para que você venha viver uma vida feliz depois então é melhor você chorar tudo que tem que chorar agora do que você viver uma vida de desgraça de derrota frustrada então ele frustra agora para fazer você feliz depois o diabo faz ao contrário ele te faz feliz agora é pecado que você quer ele te dá é sexo que você quer ele te dá é prazer que você quer ele te dá é fama é dinheiro é o que você quer ele te dá então ele te ele te dá um prazer no momento ele ele te dá uma felicidade momentânea pra te frustrar depois Deus é o contrário ele vai te frustrar hoje mas é pra te fazer feliz amanhã então hoje você está se frustrando porque você não está entendendo o que Deus está preparando pra você a intenção de Deus não é que você venha viver uma vida de derrota uma vida frustrada uma vida não não é nada disso ele frustra você porque ele sabe que o melhor dele pra sua vida é você esperar o dia de amanhã então ele frustra agora pra você ser feliz depois por isso que há caminhos para um homem que parece perfeito mas o seu final é de morte e quantos não os Deus já resolveu te dar cara pra que você fosse feliz e se você não recebesse o não de Deus você talvez não conseguiria conquistar não conseguiria ser feliz não conseguiria ter hoje hoje aquilo que você tem se Deus não resolvesse fechar teu caminho lá atrás se Deus não resolvesse trancar as portas então o não de Deus é com intenção de te proteger segundo quando Deus diz não é porque não é vontade dele entende isso quando Deus fala assim não é porque não é vontade dele é a tua vontade não é dele é o teu caminho não é o dele é o teu desejo não é o dele então quando Deus diz não é porque não é a vontade dele não significa que ele não pode fazer você tem que entender isso aqui cara não significa que Deus não pode fazer não significa que Deus não tem poder pra fazer Deus pode mas não quer fazer porque não é a vontade dele não é o que ele projetou pra você não é o que ele tem pra sua vida então quando Deus diz não pode ser também porque não é a vontade dele terceiro quando Deus diz não esse não pode estar ligado dentro de um tempo esse não pode não ser definitivo como eu disse no início aqui dessa aplicação e se não de repente é um não momentâneo é um não que está ligado a um tempo eu não vou fazer agora mas eu posso fazer depois você não vai entrar agora porque você não está preparado pra entrar mas você pode entrar depois você não vai ter agora mas você pode ter depois então o não de Deus pode estar ligado também a um tempo aquilo que ele que ele diz de não hoje ele pode dizer sim amanhã agora com tudo isso guarda isso com tudo isso é muito melhor o não de Deus do que o sim do diabo eu vou repetir isso com tudo isso é muito melhor o não de Deus do que o sim do diabo porque você sabe que o sim do diabo é com intenção de te levar pra caminhos de desgraça o não de Deus é diferente é com intenção de me proteger de me preservar de me guardar sabe de me posicionar por um caminho diferente do diabo que está pouco preocupado com a minha vida com meus sentimentos ele quer desgraçar minha vida quer me levar pra caminhos de desgraça você está entendendo o cuidado de Deus é muito diferente então quando Deus diz não é porque está querendo me proteger é porque não é a vontade dele é porque pode estar ligado dentro de um tempo esse não e quarto quando ele diz não é porque não é o plano que ele preparou pra mim ouça isso de repente Deus está dizendo não pra você porque a palavra dele pra você hoje é uma palavra de alerta porque ele não quer que você saia do plano dele ele não quer que você saia do propósito só que você está insistindo em sair do propósito você está insistindo em viver pela tua vontade não pela vontade dele cara eu vou dizer uma coisa pra você é Deus vai permitir com que você viva a tua vontade você quer viver pelos teus desejos Deus vai permitir você quer viver pelos teus caminhos Deus Deus vai permitir Deus está te dando um alerta só que esse alerta aqui ele não está ligado a uma imposição sobre você não Deus te deu uma coisa chamada livre arbítrio sabe o que significa livre arbítrio direito de escolha ele te deu a decisão o direito de escolher aquilo que você quer então quer casar com gente que Deus não tem pra você Deus vai permitir quer namorar com gente que Deus não tem pra você namora quer entrar em portas que Deus não tem pra você entra quer se relacionar com gente que Deus não tem pra você pode se relacionar quer se envolver em ambientes que Deus não tem pra você que não tem nada a ver contigo e tu sabe que não tem nada a ver contigo tu quer entrar nesses ambientes quer sujar as mãos de pecado quer sujar teus pés quer mergulhar na lama mergulha meu filho, Deus não vai te impedir de pecar, cara pelo contrário Billy Graham tem uma frase que eu gosto Billy Graham diz o seguinte, sempre que um homem decide navegar pra longe da direção de Deus o diabo tem um barco preparado, cara essa frase é muito forte, sempre que um homem decide navegar pra longe da direção de Deus, o diabo tem um barco preparado se você decidiu sair do propósito de Deus da direção de Deus o diabo já tem um caminho preparado pra você vai levar você pra caminhos distantes então fique com o não de Deus ainda que de repente o que você ouviu não foi um sim, mas foi não então entenda que o não de Deus, na verdade é pra fazer muita coisa boa eu tô interpretando que o não é negativo, é ruim num aspecto negativo que eu falo num aspecto de tristeza de dor, de sofrimento mas na verdade o não de Deus é pra me preservar de algo muito pior é porque Deus tem coisas melhores pra mim é porque Deus tem outros planos pra mim então fica nos planos dele Romanos capítulo 12 verso 2 diz que a vontade de Deus pra minha vida é boa agradável e perfeita não queira viver pela sua vontade pelos seus planos pelos teus desejos mas passe a viver pelos planos de Deus pra sua vida se Deus resolver dizer não é porque ele tá te despertando cara ele tá te dando uma chacoalhada ele tá mexendo com você ele tá sacudindo você sabe ele tá então guardo não de Deus guardo não eu sei que tem hora que a gente fica desesperado o coração grita a gente fica ansioso querendo resolver tudo e fica igual um menino porque não aceita ó Senhor eu quero eu quero eu quero eu quero e de repente Deus disse não só que o não dele hoje de repente é pra preservar você então guarda eles guarda a palavra dele espera a vontade dele espera o tempo dele fica nos planos dele fica no projeto inicial preserva essa palavra no teu coração pra que? pra que no tempo certo você venha entender que na verdade aquele não era pra me levar pro sim aquele não é porque ele tinha coisas muito melhores reservadas pra mim porque aquilo que parecia ser bom pra mim na verdade não era bom porque há caminhos para um homem que parece perfeito mas o seu final é de morte Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua casa Deus abençoe sua família eu vou lá pro Instagram agora eu vou lá pro meu Instagram bater um papo com o pessoal se você quiser bater um papo comigo eu já entrei já pra liberar uma palavra pra vocês se você quiser bater um papo comigo eu vou entrar lá no meu Instagram e vou estar conversando com o pessoal tá bom? a propósito se você não se inscreveu no meu canal no YouTube cara o YouTube tá meu canal tá crescendo muito rápido lá e eu tenho ficado muito feliz com isso passa lá se inscreve lá no meu canal tem mais de 250 vídeos meus que vão abençoar você mensagens completas trecho de mensagens sabe? tanta coisa legal vai lá acho que tem tanta coisa ruim na internet hoje e também tem coisa boa pra você ser edificado então passa lá se inscreve se inscreve no meu canal seja edificado através da minha vida se você quiser também vai lá no meu Instagram segue o meu Instagram eu tô indo lá pra bater um papo com o pessoal tá bom? Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua casa Pato Senhor Jesus boa semana pra tu!